Vem, Luan, vem Vem, Luan, vem, Luna, Luna Vem, vem cá Vem, vem Nossa senhora, chato JS Dada boladão, baby Travada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você e se mais de mim Ela é uma diaba Hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada Não me importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que me amarro na sua sentada Eu sou uma diaba Você me liga toda hora até de madrugada Manda foto, manda vídeo, me deixa estigada Saio da minha cama e broto logo na sua casa Você tá ligado que eu sento, 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 sento Fala galera, eu sou o Jota Velana E está começando mais um vídeo no meu canal Hoje a gente vai tocar o tempo Chegado ao calor No vídeo de hoje eu pedi pra vocês lá no Instagram Perguntas que vocês queriam que eu respondesse sobre mim mesmo E vocês mandaram Eu quase joguei a câmera no chão Calma Vamos parar Calma Calma As duas estavam arrancar rabo danado embaixo Porque uma queria aparecer mais no vídeo Eu falei assim, não Uma vai aparecer e depois a outra aparecer As duas juntas, porque senão brigam, né Porque ela tá brigando Ela falou que uma apareceu mais que a outra Mas quem entende os cachorros? Eu não Então é isso, vocês me mandaram perguntas Eu peguei as 20 primeiras perguntas que vocês mandaram lá E vamos pro vídeo de hoje Antes disso, você deixa seu like Compartilha, comenta, se inscreva aqui no canal Ativa o sininho de notificação Pra vocês não perderem nenhum vídeo Tá saindo vídeo terça, quinta e sábado aqui no canal Me siga na rede social que eu sempre posto as coisas lá E aviso pra vocês quando tem vídeo novo Então, bora lá Tô indo voar Fui! Quase pisei no cachorro Então, bora pra primeira pergunta Que é Vamos pra primeira pergunta Vocês me mandaram lá Tive que tirar a print Porque, né Eu sou lá De pobre Como vocês sabem Então, vamos lá Uma eternidade depois Tive que dar uma acertada na câmera aqui Tá, gaguejei Mas, bora lá É... Vamos para a primeira pergunta Já quebrou alguma parte do corpo? Exemplo, braço, perna, cabeça Eu nunca quebrei nada Só rachei mesmo o coração Bora Bora Quem nunca quebrou o coração? Não sei Animal favorito Totó 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 Os totó Vem, titio Vem Vem, Domari Vem Vem, você também Vem 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 Vem, meu irmão Meus dois amorzinhos da minha vida É Meus neném Corre para a câmera Prefiro Um Vai, ganho Prefiro cachorro, gente Animal Tem ranço de gato Qual sua Qual seria suas férias favoritas? Longe De tudo Fala Não me diga Não de tudo, né De muitas pessoas Vou ficar longe De muita gente E viajando Para Paris Para Londres Hã? Londres é o mesmo lugar que Paris? Ah, não sei Viajando Mas meu sonho mesmo É conhecer Dubai Legal Bem louco Como vocês Eu falei no outro vídeo Próximo Senão o vídeo fica muito grande Você coleciona alguma coisa? Não Só Nada, né Você tem vontade de pintar o cabelo? Se sim, que cor? Como eu vou ler para vocês Já vi Não sei se eu tenho vídeo Não Eu já falei com vocês em um vídeo Que eu já pintei muitas vezes no cabelo de azul De branco também, eu acho É Fiz luz Tem vontade de pintar de azul de novo Mas Não sei se eu vou pintar não Comida favorita Todas Mentira Eu sou um pouco enjoado para comer Mas Minha comida favorita é o estrogonofe Batata palha Batata frita Você bebe? Não Sou só consumidor Que bosta Não, eu bebo assim Socialmente E eu não gosto de cerveja Tipo Aquelas marcas lá Que eu não vou falar Porque não pagou Mas eu gosto mesmo da School Beats Melhor Melhor School Beats É a 150 BPM Estilo musical Funk Como vocês já sabem O funk Já se apaixonou? Pior que já Já por do banheiro Porque é saldo Educação Por de banheira aberta Bora para a próxima Tem piercing ou tatuagem? Sim Tem os dois Tem o piercing transversal Que está doendo Uma caralha Porque eu soquei Minha mão nele Hoje à noite Hoje à noite não Ontem à noite É E tem a tatuagem Como eu já fiz até um vídeo Para vocês Mostrando ela Explicando O que significa Vai lá para vocês Exigir Vou deixar aqui na biografia Se vocês quiserem O vídeo de experiência De um piercing Primeiro piercing Vocês comentem embaixo Ou na minha última foto Do Instagram Que eu vou deixar aqui embaixo Para vocês Para vocês ir lá Falar se vocês querem Ou não querem Pronto Frase favorita A frase que eu uso Para a minha vida todinha Sempre usei E sempre vou ficar usando Dreams can come to Sonhos tornaram realidade Sempre falo com as pessoas Essa frase é a melhor frase Que tem Então usem Onde você vai Quando está triste Na geladeira Essa comida Para comer É Quanto tempo gasta Para tomar banho Depende Quando minha irmã Está em casa Que ela que paga A conta de água E de luz Demora uns Cinco a dez minutos Mas quando ela não está É meia hora Vai mais Estou brincando Estou brincando Irmã Te amo Próximo É Como você criou Espera aí O que eu perdi aqui Como você criou O nome JV Lana Então Para quem não sabe Meu nome é João Victor Lana Fernandes E eu sempre Na escola Tinha mania De escrever Só a sigla Que é tipo J Que é tipo Não É né Que é J O V O L E o F Sempre A palhaçada Que eu tinha Era essa E Daí eu Conheci aquele MC JP Que o nome dele é João Pedro Aí ele colocou JP Falei assim Por que não Criar um JV Que é João Victor Coloquei lá Escrevi J Copiei Do dele Só no lugar Do P Eu coloquei O V E saiu O JV E meu sobrenome É Lana Então JV Lana É nóis Empolgante Próxima pergunta Nem sei se Ah não Pra mim Foi eu Criei né Porque Eu tirei da minha cabeça Isso Aí já não sei Da outra pessoa Então bora Último show Que você assistiu Da Marília Mendonça Dentro de casa Graveto Graveto Próximo Doce ou salgado Doce Sem explicação Já falei Um vídeo Boa tarde Vizinhas Tô gravando aqui Dá licença Tá lasado Eu É doce ou salgado Como eu falei Com vocês no vídeo É 51% doce E 49% salgado Prefiro salgado Ó Prefiro doce É Ah Baguncei tudo aí Mas eu prefiro doce É Pras últimas Últimas Perguntas Uma novela Que você assistiu Ou que você assiste Que gostou Não só de assistir Muito novela Mas Agora voltou A fina estampa Do Pereirão Adoro assistir Aquela novela Não perco nenhum dia E passava também Salve Jorge Má De paixão Financie Salve Jorge Fica assim Mas um pouquinho a mais Salve Jorge Que eu gosto muito Maravilhosa Que é a novela Podia passar Ela também Penúltima pergunta Mas antes dela Deixa seu like Aí gente Me ajuda a compartilhar Esse vídeo Para as pessoas Se inscreverem Aqui no canal Que eu estou rumo A 1500 inscritos Aqui no canal Se inscreva aí Por favor Para me ajudarem Me siga no Instagram Arroba JVLana No meu Tik Tok Arroba JVLana No meu Facebook Arroba JVLana No meu Facebook Arroba JVLana Não mexe muito no Facebook É mais para tratar Com os outros Do Big Brother Então bora lá Para a penúltima pergunta Quanto você pesa? Peso 10 gramas Última pergunta Já namorou? Não Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like Compartilha Comenta Se inscreva Aqui no canal Ativa o sininho De notificação Temos vídeos Terça Quinta E sábado Não perca nenhum Ativa o sininho Para notificarem Me siga no Instagram Que eu sempre aviso também E é isso Fui Hoje a gente vai tocar o frio Chegada ao calor Se quiser colar Então demorou Ogroup E por favor do notificação de novo E aí E aí E aí